Já ouviu falar em Aurélia de Sousa? E contudo, é um dos grandes pintores da viragem do século XIX para o século XX. O facto de ser mulher não ajudou ao conhecimento da sua pintura. Em 1999, a Royal Academy of Arts, em Londres, selecionou este autorretrato de Aurélia de Sousa para a sua grande exposição sobre a passagem de século na pintura europeia. A vida e a obra de Aurélia de Sousa são uma viagem inquietante ao que era ser mulher, artista, em 1900. Vai querer saber mais. Venha connosco nesta visita guiada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O autorretrato é um género muito relevante na história da arte. E só aqui, no Museu Nacional Soares dos Reis, há uma impressionante coleção de autorretratos. O que é que torna o autorretrato de Aurélia de Sousa um caso excepcional na história da arte portuguesa? Só umas décadas depois dele ter sido feito é que foi considerado, de facto, excepcional no contexto da história da arte, das exposições e dos historiadores de arte que o consideraram como tal. E é muito interessante vê-lo no contexto deste museu, um dos melhores museus do século XIX em Portugal. Ao lado do Museu do Chiado, é um museu indispensável para se compreender todo o século XIX português e o princípio do século XX. E é o único autorretrato de uma mulher artista neste museu. Significa que as mulheres não pintavam? Ou significa que não faziam autorretratos? Ou significa que faziam autorretratos e pintavam e não eram expostas? Eu acho que é mais essa última resposta. As mulheres faziam, tradicionalmente, até muitos autorretratos. Quer dizer, o autorretrato faz parte da história da pintura, como disseste, mas, sobretudo, da história de pintura feita por mulheres. Porque, pelas suas razões práticas, podia ser feito em casa, não exigia viagens, não exigia um conhecimento do corpo humano, como, por exemplo, acontecia com a pintura religiosa ou de história. Portanto, tradicionalmente, desde o século XVI, as mulheres dedicaram-se especialmente ao autorretrato. E a Aurélia também deve ser inserida nessa tradição de mulheres que se pensaram autorretrato. Mas, claro que elas foram menos expostas, menos compradas, menos expostas ao mercado artístico e da história de arte. E, por isso... E o tal reconhecimento daquele dia veio sempre mais tarde, não é? No caso da Aurélia, a excepcionalidade da sua qualidade como pintora, independentemente de ser homem ou mulher, acabou por ser, apesar de tudo, reconhecida por Columbano Bordal Pinheiro, que comprou uma pintura, um quadro à Aurélia de Sousa. É verdade, é verdade. Comprou um quadro... Quando era diretor, precisamente, do Museu do Oceado. Sim, quando era diretor do Museu do Oceado. Em 1916, foi a primeira vez que a Aurélia expôs na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, e ele reconheceu esse mérito comprando um belíssimo quadro, que se chama No Atelier, em que uma mulher de costas, e numa atitude introspectiva, está presente num atelier de artista. Mas, por um lado, ele o comprou em 1916, que eu saiba, nunca esteve exposto no museu. Embora, nos últimos 40 anos, muitos têm sido os olhares atentos a estas ausências, a estas reservas, que têm ido às reservas literais e metafóricas da História da Arte, ido buscar e descobrir tantas destas... Bom, o Columbano comprou a Aurélia de Sousa, não a expôs, é verdade, mas também há que entender o contexto. O caso do Columbano é muito paradigmático. Sim, sem dúvida que é paradigmático. O famoso quadro do Grupo do Leão mostra-nos alguns dos nomes mais importantes da pintura desse período, mas sabemos também que faziam parte deste Grupo do Leão algumas mulheres, nomeadamente José Fagreno, que tal como a Aurélia também foi estudar para Paris, como também Berta Ortigão, filha do Ramalho Ortigão. Mas essas mulheres não estão presentes no quadro do Grupo do Leão. E às vezes também mostra como elas pertenciam, mas não estão presentes, e portanto assumimos que elas não estão lá. E isso até me faz lembrar um famoso quadro com os fundadores da Academia, da Royal Academy de Londres, feito no século XVIII, em que entre os fundadores da Royal Academy no século XVIII, são duas mulheres, a Mary Moser e a Angelica Kaufman, duas pintoras. Mas no quadro que representam os fundadores, não há, elas não estão lá. Estão transformadas em escultura, em obras de arte, porque o quadro representa um nu e havia uma incompatibilidade entre a presença do nu, do modelo nu, e as mulheres a observarem-no enquanto artistas. Isto não é um percurso linear. E quando nós pensamos no caso da Aurélia e no caso português, é especialmente curioso, porque ao contrário daquilo que acontecia em Paris ou em Londres, sobretudo Paris, o grande centro artístico do século XIX, as mulheres no Porto ou em Lisboa podiam frequentar as escolas de belas artes. Não havia nenhum tipo de impedimento e a Aurélia usufruiu dessa possibilidade. E curiosamente até as abordagens fonistas da história de arte costumam identificar três grandes obstáculos à construção de uma carreira artística. E nenhum deles fez parte da vida da Aurélia. Um primeiro é o acesso ao ensino, coisa que não aconteceu. A Aurélia teve acesso ao ensino no Porto e depois em Paris. Por outro lado, o acesso às viagens e à mobilidade, que desde o século XVI também era um grande constrangimento. A Aurélia viajou, viajou por toda a Europa, viajou sozinha, viajou com a irmã. E, por outro lado, os constrangimentos familiares e domésticos, que obviamente eram extremamente limitadores e muitas vezes mais difíceis de identificar. E também não afetaram a Aurélia, que era uma mulher solteira e independente economicamente na medida em que teve o apoio da família. E sem esse apoio económico não poderia ter feito tudo o que fez, obviamente. E essa era uma limitação para muitos artistas. E, portanto, curiosamente, ela não teve esses três obstáculos principais à profissionalização artística. Ela não os teve. E, portanto, teve depois, se quisermos, os outros obstáculos, que eu penso que às vezes ainda são mais constrangedores do que o da história vivida, que são os da história construída. E não, portanto, não no contexto em que ela viveu, mas depois nos contextos posteriores, o da crítica da arte. Sim, contudo, trata-se realmente de um autorretrato, mesmo para um leigo. É impossível não reconhecer o caráter enigmático desta presença frontal. Sim. Não é? É um autorretrato fortíssimo. É, é um autorretrato muito forte, obriga-nos, não podemos ficar indiferentes a este autorretrato. É uma mulher que se conhece a si própria e que se quer conhecer a si própria e que dá uma forma, partilha connosco este processo de introspecção em que nós estamos deste lado do espelho. Para além destes aspectos, eu acho que há um que também é muito relevante e que também faz dela uma mulher moderna, que é o da fotografia. Eu não sei se este retrato teria sido possível antes da fotografia ter sido inventada. Portanto, toda esta frontalidade, este fragmento do real em que só vemos parte do corpo, esta centralidade no olhar, faz com que seja muito parecida com as experiências fotográficas deste período também. É interessante pensar como a fotografia no início imitou a pintura e depois com o tempo como contaminou a pintura, não é? De facto, as artes contaminam-se sempre, não é? E os registros, os diversos registros e a Aurélia foi também uma fotógrafa. Apesar desse, para além da fotografia ser contemporânea da Aurélia, ela foi também uma fotógrafa, não é? Sim, ela foi uma fotógrafa e eu acho que esse também é um aspecto muito relevante não só da sua vida, mas também da sua prática artística e sem dúvida que é verdade, esse medo de a pintura vai desaparecer, dizia-se a sério e a brincar no século XIX. O Flaubert gozava com essa ideia de, veio o daguerreotipo, vai destronar a pintura, mas claro que não foi isso que aconteceu. Houve uma enorme comunicação entre estes dois meios e até agora ultimamente se têm descoberto muitos artistas que trabalhavam com fotografia no século XIX e a Aurélia era uma delas. Ela tinha máquinas fotográficas várias, ela fotografava, ela tinha laboratório em casa, isto é extraordinário neste período, e portanto ela usava a fotografia não só no seu processo de construção pictórica, e há muitos retratos que faz sentido vê-los também ao lado das fotografias que ela própria fez, como parte do trabalho de preparação, como depois usava a fotografia como parte também da sua criatividade e produção artística. Nós sugiro agora que nos desloquemos até a uma casa-museu que existe aqui na cidade do Porto e que é menos conhecida do que merece ser conhecida, a casa-museu Marta Ortigão Sampaio, sobrinha da Aurélia de Sousa, a Aurélia de Sousa era tia de Marta Ortigão Sampaio, que tem um acervo interessante de pinturas da Aurélia de Sousa, nomeadamente um outro autorretrato, e assim, completamente, e mais do que inquietante, desconcertante. Filipe, isto é, no mínimo, estranho. Estamos a falar de um autorretrato da Aurélia de Sousa, travestida de Santo António. No princípio do século XX, a Aurélia de Sousa não costumava trabalhar nestas telas tão grandes e aqui ela está a trabalhar mais uma vez sobre si própria, é um autorretrato e ela não esconde que é um autorretrato, mas é um Santo António, mas ela prefere usar-se a si própria em vez de usar um modelo masculino, um homem, para fazer de Santo António. É um autorretrato, ou um retrato, se quisermos, extremamente original e único, também na sua obra. Esta mistura também, não só entre autorretrato e retrato, mas também entre homem e mulher, esta androginia dela própria, estas mãos que também existem, desenhos destas mãos que ela fez, com certeza, para preparar este retrato, e como também existe um curiosíssimo autorretrato fotográfico. Portanto, ela, para chegar aqui, trabalhou muito também com fotografias de si própria. Portanto, ela fotografou-se vestida de Santo António, fotografia, para depois produzir esta tela, esta pintura. Sim, já vestida, já mascarada, se quisermos, portanto, também nesta tradição de um retrato de aparato, em que há toda uma encenação. Ela nasceu no dia de Santo António. Sim, ela nasceu no dia de Santo António, mas isso não chega. Eu acho que ela é um ser contraditório nesta forma como se dá e não dá, a forma como ela pediu para o seu diário íntimo ser queimado antes de morrer, a forma como ela se expunha, mas nunca demais. Há uma carta muito curiosa que ela envia de Paris, a dizer, eu estou a pensar concorrer a um concurso, mas como também sei que já vão concorrer homens, não sei se o farei. Se vale a pena sequer? Se vale a pena sequer. Outro dado biográfico curioso, ela foi convidada pelo escultor, reconhecido escultor portuense Teixeira Lopes, para ser presidente da Academia de Belas Artes do Porto. Isso é inédito, não é? É inédito mesmo, não só em termos portugueses, mas em termos de Deus. E só diz bem do Teixeira Lopes, aliás. Só diz bem do Teixeira Lopes, mas ela recusa. Portanto, há estes dados contraditórios na sua biografia de uma mulher emancipada, feminista. Era feminista? Era feminista, era republicana, coisa que não era necessariamente compatível com o seu contexto familiar, mas ao mesmo tempo ela não é uma mulher, ela não é ativista, ela não se expõe demasiado, e portanto há essa... É permanente ambiguidade. Ambiguidade, uma espécie de negociação com o que ela pode fazer, mas também o não ir longe demais, o não chegar ao ridículo, que era muitas vezes o medo a que todas as mulheres que se expunham demais expunham-se também a este ridículo, a condescendência, ao sarcasmo, nomeadamente a crítica de arte. Isso é muito comum, não só em Portugal, como em Paris ou em Londres. No século XIX há um enorme desenvolvimento da crítica de arte, e há, perante também esta proliferação de mulheres artistas em toda a Europa, e também nos Estados Unidos, uma necessidade de as classificar, e portanto também a crítica de arte era extremamente malévola e irónica, para com estas mulheres... Misógenas. Para com estas mulheres que se atreviam a entrar nesta esfera pública. Portanto amadoras podiam ser, mas não demais, mas é um ponto que o próprio... O Camilo Castelo Branco tem uma frase muito curiosa, não em relação às artistas, mas em relação às escritoras, em que diz que ele critica os seus contemporâneos homens por se sentirem tão incomodados com esta proliferação de mulheres que escrevem. Portanto ele tem esta consciência... É bom não esquecer que era casado com Ana Plácido à época, uma mulher forte, e com aspirações literárias, aliás foi por aí também que se entenderam e se apaixonaram. A Aurélia estudou em Paris? Paris era o centro artístico por excelência, vinham, iam pessoas de todo o mundo, homens, mas também muitas mulheres, estudar em Paris. Mas ao ponto de, por exemplo, iam tantos americanos e também americanas, que é uma das irmãs da Louise May Alcott, a autora das famosas Mulherzinhas, escreveu um guia, um guia prático, bem à maneira americana, de como viver e como poder estudar em Paris. Portanto, uma espécie de guia para Erasmus do século XIX. E a Aurélia vai, como tantas outras, como mulheres vindas de Inglaterra, mas sobretudo de outros países que não tinham tantas tradições artísticas, da Polónia, da Ucrânia, e vai estudar não para a Escola de Belas Artes de Paris, embora, curiosamente, em 1897, é o primeiro ano em que a Escola de Belas Artes de Paris abre às mulheres. Até aí era proibido, e a razão invocada é sempre a do NU, de que o NU fazia parte, a observação do modelo NU fazia parte do ensino artístico, mas as mulheres não podiam estar... Expostas a essa situação. Portanto, esta conotação sexual está sempre presente, e esse era sempre o argumento para fechar as portas, coisa que não aconteceu em Portugal. Em Paris, havia uma alternativa, alternativa para os estrangeiros, porque não eram tão exigentes em relação à língua francesa, que era a Academia Julien. O Sr. Julien pôde enriquecer à custa desta moda parisiense, teve muitíssimos alunos e alunas, e tornou-se muito conhecida a escola, ainda nos anos 80 do século XIX, quando uma ucraniana, que tem algumas semelhanças com a biografia da Aurélia, Marie Bashkirsev, uma ucraniana aristocrata, com vinte e poucos anos vai estudar para Paris e escreve um diário sobre a sua experiência enquanto artista e enquanto mulher, e as suas frustrações enquanto mulher, que por um lado pode estudar arte, mas não pode ir sozinha ao Louvre pintar, pode ir a uma escola de belas artes e ter acesso a esse ensino artístico de qualidade, mas não pode passear por Paris e fazer a vida de Flanerre, como os outros pintores podiam fazer. E portanto, ela escreve este diário público. Flanerre, deambulante. Deambulante, deambulante, como o Baudelaire, e não só descreveu esta ideia de que ser artista não é só poder pintar, é poder olhar, é poder viver, é poder ter liberdade de viver os passos. É a experiência total, claro. É poder ter experiência, e essa era uma das grandes questões, quer dizer, porque ser artista também pressupunha essa mobilidade. E a Marie, com uma extraordinária lucidez, com vinte e tal anos, fala sobre esses limites, essa liberdade, como é que eu posso ser artista e ser mulher se não tenho a liberdade dos outros homens. E ela escreveu um diário que foi publicado, foi um enorme sucesso, foi logo traduzido para inglês, por exemplo, no século XIX. É possível até que a Aurélia conhecesse esse diário. E tornou-o muito conhecida esta Academia Juliá, e aí as mulheres tinham acesso, não só ao ensino igual ao dos homens, como aos mesmos critérios de avaliação. Concursos, prémios, curiosamente havia um concurso para, em que os estudantes não tinham identidade, portanto, eram avaliados sem se saber nomeadamente o seu gênero. Prova cega, uma prova cega. E ela foi muito bem avaliada, recebeu, também foi premiada neste contexto, e depois fez aquilo que também faziam muitos artistas, foi ela viajou pela Europa, viajou pela Europa não só enquanto esteve em Paris, depois ela começou por ir para Paris com o apoio da irmã mais velha, a Helena, com o apoio económico, fundamental, obviamente. Pouco depois, a irmã mais nova, também pintora. A Sofia de Sousa. A Sofia de Sousa. Que família era esta que apoia uma rapariga, primeiro e depois duas raparigas, não é? Duas irmãs, a irem para Paris estudar arte. Estamos em Portugal, início do século XX, 1900 literalmente, não é? Sim, estamos em Portugal, mas estamos no Porto, e o Porto tem as suas particularidades, não é por acaso que o Porto foi pioneiro em muitos aspectos desta ideia de progresso e modernidade do século XIX, a primeira exposição internacional que se fez em Portugal foi no Porto, em 1865, muitas primeiras iniciativas relacionadas com a indústria e esta ideia de modernidade foram feitas aqui, e também era um lugar cosmopolita, dentro de um possível cosmopolitismo, em que havia muitos homens ou famílias, como o pai da Aurélia, que foi para o Brasil e mais tarde para o Chile fazer a sua fortuna. Portanto, é uma tradição de imigração e provavelmente também uma tradição de comércio, que tem a ver com o vinho do Porto, nomeadamente, que expõe esta população a outros, a outros povos, aos ingleses, desde logo, não é? E por outro lado, há aqui uma emergência de uma burguesia mais inquieta e mais disponível para essas modernidades. Sem dúvida, ela era, o pai fez fortuna, como se costumava dizer, no Chile, a Aurélia nasce a Valparaíso, no Chile, portanto, um lugar bastante original também para nascer, mas vem, regressa ao Porto, muito nova, mas ela, depois, entretanto, o pai morre ainda na sua infância, o que também, em termos económicos, poderá ter sido complicado. E não havendo esta figura masculina, e a mãe era muito jovem, apesar de já ter seis filhas e um filho, até volta a casar, mas são estas irmãs mais velhas da Aurélia que depois terão um papel determinante, não só as irmãs, como também os cunhados, nomeadamente o Vasco Artigão Sampaio, mecenas de muitos outros artistas do Porto, e também das... Irmãs Sousa. Irmãs, das irmãs Sousa. A Sofia tinha um perfil psicológico, temperamento, de temperamento, radicalmente diferente do da Aurélia, não é? Sim, sim. A Aurélia? Aparentemente, era uma muito mais extrovertida, alegre, ao contrário da irmã, que era uma pessoa mais privada e introvertida. A Sofia tem, inclusive, um autorretrato em que está a sorrir descaradamente, que é uma coisa raríssima, não é? Sim, sim, que é muito raro. Curiosamente, também há um retrato muito bonito da Sofonis Banguissola, uma pintora italiana do século XVI, que pinta as suas irmãs também, não só a sorrirem, mas a rirem-se, mas é muito raro. Temos um retrato fantástico da mãe, que é um retrato particularmente feliz e impressionante, mas há aqui outros retratos, ela retratou todos os seus irmãos, em todo caso, regressamos sempre a este autorretrato tão inquietante, esta androginia, para usar a sua expressão, pode ser alguma crítica velada a um mundo que ela reconhecia como agressivamente masculino, no sentido em que não dava o devido espaço às mulheres, ou não? Ou já é uma leitura contemporânea? Não sei. Eu acho que é sempre difícil, a Aurélia não escreveu muito, ou pelo menos não temos conhecimento dessa escrita, ela própria pediu para que o seu diário fosse queimado, e como eu já referi, eu acho que ela, há muitos aspectos da sua biografia que levam a compreender que ela era uma mulher que prezava a sua independência, ela era uma mulher que não só fotografava, pintava, viajava, era republicana, portanto tinha ideias políticas, gostava de literatura, jogava ténis, andava de bicicleta, portanto há muitos dados da sua biografia que a fazem assumir e algum ou outro escrito como feminista, mas ao mesmo tempo ela não é uma lutadora ou uma ativista, e por isso eu acho que ao mesmo tempo ela se remete para esse espaço privado, tanto que ela quando regressa de Paris fica na Quinta da China, na Casa de Família. E há também aqui uma representação dela notável, uma vista de uma das varandas, essa Quinta da China que o pai comprou quando veio do Chile, não é? Sim, quando vem do Chile e passa a ser o seu espaço, o seu espaço privado, que era o interior da casa, que era o prolongamento da casa nos jardins, e ela depois destas, de Paris, e depois das viagens, ela continuou a viajar, e continuou a viajar também com a irmã, mas ela depois remete-se para este espaço privado continuar a dar aulas de pintura, com certeza a outras meninas da burguesia portuense, mas não se expõe demasiado. Dessa ambiguidade toda que ressalta de uma leitura, obviamente muito posterior, da biografia, do percurso biográfico da Aurélia de Sousa, esta pintura é talvez o gesto mais radical a que ela se deu. Sim. Era difícil. Radical é uma boa palavra. Radical. É um quadro radical. Radical. É. do percurso biográfico. A CIDADE NO BRASIL Os mais procurados da RTP2 Reféns Rockefeller 30 Californication Sob suspeita Mad Men